Hum, não é de hoje que os MCs, os funkeiros, os rappers ganham fama aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Muita ostentação, riqueza, dinheiro, joias, por que não, bebidas e algo mais. Porém, algumas tragédias estão relacionadas a essa música. Quer conferir? Então confira 14 MCs, funkeiros e rappers que infelizmente partiram de forma trágica. Curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre as tragédias relacionadas com o mundo do funk, dos MCs, dos rappers com Amanda Bueno, musa do funk em 2015. Ela chegou a fazer shows, apresentações ao lado de nomes famosos como o MC Catra. Aos 29 anos, ela foi brutalmente assassinada pelo próprio noivo na casa onde morava com o companheiro, o empresário Milton Vieira. A briga teria começado depois que Amanda descobriu a traição de Milton e ele, num acesso de fúria, acabou a matando no auge da carreira, quando era super conhecida, cheia de fãs nas redes sociais e também nos bailes funk. Quase 20 anos depois, o Brasil não consegue viver direito em ver bochechas sem Claudinho. Pois é, eles não ficaram só nos bailes funk e conquistaram a TV, as rádios e até hoje suas músicas são muito cantadas. Claudinho faleceu num acidente de carro após um show em São Paulo voltando para o Rio de Janeiro. Ele tinha 26 anos em 2002 e até hoje muita gente canta. Como viver? Claudinho sem bochecha, bochecha sem Claudinho. Quanta saudade nessa história. Lá nos Estados Unidos, um nome super conhecido é o DMX ou DMX aqui para o Brasil. Ele era um rapper americano, não de hoje, mas de várias décadas. Com 50 anos, ele acabou falecendo em abril de 2021 e sua morte gerou muita polêmica, principalmente entre os famosos. Ele teve um AVC segundo o hospital, onde ele foi levado, internado e acabou falecendo. Mas algumas pessoas da imprensa disseram que ele foi vítima de uma overdose. E aí essa polêmica continua no ar, já que ele era super conhecido. Voltando para o Brasil, a gente chega até o Felipe Wellington, mais conhecido como Felipe Boladão. Ele foi morto em 10 de abril de 2010, ao lado do também DJ Felipe Silva Gomes. Ambos tinham 20 anos. Os dois esperavam por uma carona para fazer um show em São Paulo, quando foram assassinados a tiros na Baixada Santista. Nenhum suspeito foi encontrado após a morte da dupla. Bom, o tempo passou, mas até hoje o público do funk canta Quero do Boldo e A Viagem, sucessos do Felipe Boladão. Que pena, 20 anos. O Rio Grande do Sul também tem funk, mas infelizmente também temos uma história triste para contar. MC Bravinho, Adriano Oliveira Gonçalves, foi assassinado em 2016 com apenas 22 anos na cidade de Viamão, interior do Rio Grande do Sul. Inicialmente, familiares e amigos do MC Bravinho, sem que a polícia entendesse o porquê, disseram que o cantor havia sido assassinado na Lomba do Pinheiro, na capital gaúcha. Mas a namorada dele, na época, afirmou que não, que ele foi assassinado em Viamão. Até hoje, ninguém foi preso. No início da última década, entre 2010 e 2012, vários funkeiros foram assassinados na Baixada Santista, em São Paulo. Um deles, Cristiano Carlos Martins, o MC Careca. Ele foi assassinado com tiros no rosto em abril de 2012, nove dias após outro MC, o MC Primo, ter sido assassinado. A morte aconteceu em Santos, ainda não teve nenhum suspeito identificado quase 10 anos depois. Ele foi parceiro do MC Pichote e cantaram muito nos funks do Proibidão e fizeram muitos sucessos naquela época. Daniel Pedreira Pelegrini, o MC da Leste, ficou super conhecido no Brasil e acredito eu que no mundo, principalmente depois que faleceu em 2013. Assassinado em Campinas, aos 22 anos, durante um show para 3 mil pessoas. Até hoje, o assassino não, não foi encontrado ou revelado. O que a polícia aponta é que ele, o MC da Leste, teria um caso extraconjugal com uma esposa de um traficante da região e ele teria encomendado a morte do cantor. O Eduardo Antônio Lara, o Duda do Marapê, foi assassinado em abril de 2011, quando estava em uma escadaria na Cacolândia de Santos. O cantor estava envolvido com drogas, segundo a polícia, e passava por um período nebuloso em sua vida quando foi atingido por nove disparos. A morte do cantor não teve nenhum suspeito indiciado e o caso foi arquivado. Duda tinha 27 anos, deixou duas filhas pequenas e alguns sucessos, como lágrimas. Segundo os amantes do funk, o MC Duda do Marapê foi um dos melhores letristas desse estilo musical. Vamos para o Rio de Janeiro e falar sobre o MC G3. Ele ficou conhecido pela música O General Chegou, que acabou sendo adaptada pela torcida do Flamengo como O Guerreiro Chegou, música em homenagem ao atacante Paulo Guerreiro. Segundo a mãe Luisa, o filho gostava de cantar desde os oito anos de idade, Mas, infelizmente, sua vida acabou em 2018, com 37 anos, quando ele supostamente foi vítima de um latrocínio, que é assalto seguido de morte. Ele foi encontrado sem vida, baleado na porta de seu quarto. Já no final de 2020, Igor Fernando Ferreira Rezende, de 24 anos, foi assassinado com 10 tiros em Barra do Garça, cerca de 500 quilômetros de Cuiabá, conhecido como MC Gintex, ele estava em uma motocicleta quando foi executado. O crime aconteceu após o Igor ter sido abordado por dois homens em ultramotocicleta. Até hoje, ninguém sabe quem foi o mandante, quem realizou ou por que o MC Gintex foi assassinado. Pois é, a lista continua. Dessa vez, a gente vai para um nome super conhecido no Brasil inteiro, milhões de seguidores, o MC Kevin. O famoso partiu super jovem, aos 23 anos, em maio de 2021, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Ele foi até a capital carioca fazer um show e ficou para curtir o domingo. Acabou se acidentando. Houve uma comoção, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde ele era super conhecido. Tinha cerca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. E claro, os amantes do funk vão continuar gostando. O MC Prim foi um dos MCs que foi assassinado na Baixada Santista no início dos anos 2010. Ele faleceu aos 27 anos em abril de 2012, atingido por tiros, enquanto estava em frente à casa onde morava com a família, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ninguém foi apontado como suspeito no caso. Ele foi arquivado anos depois, sem que ninguém tenha sido preso. A música Diretoria, que é conhecida pelo mundo do funk, foi feita e gravada por ele, que vai deixar saudades. Em maio de 2020, Vitor Pereira de Jesus, de 21 anos, mais conhecido como MC Vitor, havia saído de casa para visitar um amigo quando foi morto a tiros no Espírito Santo. Testemunhas disseram que os suspeitos estavam em um carro vermelho e atiraram diversas vezes contra o MC. A vítima foi atingida principalmente na cabeça. De acordo com familiares e conhecidos, o jovem não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e até hoje ninguém foi preso, ninguém foi condenado. E fica a saudade para o mundo do funk. MC Zói de Gato era um cara, um carinha, super conhecido principalmente no sul da capital paulista, em Parelheiros e Região. Ele faleceu aos 16 anos após um acidente de carro, quando retornava para casa após um show. Ele foi destaque com algumas músicas do mundo do funk, Fábrica de Bico e Amor Só de Mãe, que são músicas super conhecidas pelo amante ou os amantes desse estilo musical. E aí, você conhecia algum deles? Sabe cantar alguma música? Sabe algo mais relacionado a esse mundo do funk? Pois é, deixa sua mensagem, curte, cometa, compartilha. Quero ouvir a nossa trilha sonora aqui do Ploco Social, link exclusivo na descrição. Segue a gente nas redes sociais, arroba o Ploco Social. Tchau, tchau!